Nós estamos aqui para dar início ao nosso curso de especialização em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar. Trata-se de um curso de especialização de pós-graduação lá do Censo e trata-se também da segunda oferta desse curso por meio do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e da Universidade Aberta do Brasil. Eu gostaria inicialmente de nos apresentar. Eu sou a professora Diva Albuquerque Maciel, coordenadora geral desse curso. Sou professora do Instituto de Psicologia do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, que pertence ao Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Eu trabalho, e esse curso também está ligado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Educação, que pertence a esse departamento, o PED. E esse curso está ligado a esse programa, que é um programa mais amplo, que oferece curso de mestrado e doutorado. Eu queria inicialmente apresentar parte da nossa equipe, porque além das pessoas que vocês vão conhecer agora, nós temos também os professores tutores, tanto os professores tutores online ou à distância, como a gente tem chamado, como também os professores tutores presenciais que estão aí nos polos com vocês. Então, inicialmente, eu gostaria de apresentar a nossa colega, Rose. Eu sou a secretária do curso, desde a primeira oferta, né? Estou à disposição de vocês na secretaria. Para qualquer dificuldade, qualquer problema que vocês quiserem resolver, os contatos estão na plataforma. Sejam bem-vindos. Gostaria de apresentar também a professora Rosânia Estouco, de Oliveira. Eu sou, serei nesse curso apoio pedagógico, vocês podem contar comigo. Eu sou formada em pedagogia pela Universidade de Brasília, com ênfase em educação especial. Meu mestrado também foi feito na Universidade de Brasília. Sou da Secretaria de Educação do Distrito Federal e venho atuando no curso desde a primeira oferta. Nesse curso, nós vamos estar dando apoio pedagógico para vocês. Podem contar com a gente. Então, vocês vão estar sempre, sequer seja na plataforma ou através do e-mail, da coordenação, recebendo nossos feedbacks. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem do curso, que grande parte da qualidade deles se deve à atuação de vocês também nesse curso. A professora Raquel Soares de Santana, que também é professora do curso e vem, tanto as duas, vem trabalhando desde o curso passado. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Estávamos numa expectativa muito grande para iniciar essa nova versão do curso. No curso passado, eu tive o prazer de ser tutora à distância, de um dos polos. No final do curso, foi orientadora de monografia. Sou mestre em educação pela Universidade de Brasília e atualmente atuo na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, na área exclusiva para os professores que atuam com os alunos com educação especial. Estaremos aqui, então, para ajudá-los e orientá-los no que for preciso. Um bom curso para todos nós. Nós temos também a professora Jeanne, que também compõe essa equipe, que a gente tem chamado de equipe de apoio pedagógico. E a Jeanne é também a professora supervisora do primeiro módulo. Olá, Cossistas, da Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. É um grande prazer poder recepcioná-los. Sejam bem-vindos. Eu sou a Jeanne, parte do suporte pedagógico, juntamente com as professoras Raquel e a Rosânia. Também em parceria com a coordenadora geral, a professora Diva Maciel, e a coordenadora pedagógica, Gabriela Mieto. Nosso trabalho principal vai ser dar um suporte aos professores, tutores e online, e aos coordenadores de polo, para que o curso possa transcorrer dentro de uma qualidade esperada e que vocês também possam se sentir bem amparados, bem auxiliados e orientados durante o desenvolvimento das atividades, desenvolvimento de todo o curso. Eu também vou estar à frente da supervisão pedagógica do módulo 1, que é o módulo introdutório do curso. Estamos com uma proposta muito interessante, espero que vocês gostem. A ideia é que todos nós possamos aprender mutuamente. E esperamos que o curso possa se desenvolver dessa maneira, de uma maneira leve, tranquila, com muito aprendizado, com muita reflexão crítica sobre o nosso processo de desenvolvimento. Então é isso, contem conosco, mais uma vez, sejam bem-vindos, e estamos aí para trabalharmos em conjunto e colaboração. Além delas, dessas três professoras que eu acabei de apresentar, nós temos também a professora Gabriela Mieto, que é a coordenadora de tutoria do curso. Nós estamos, então, começando esse curso, como vocês sabem o nome do curso, claro. O curso tem como objetivo geral qualificar profissionais que trabalham no campo da educação e do desenvolvimento humano para atuar na promoção e sustentabilidade da inclusão escolar de estudantes com necessidades educacionais especiais. Então é importante ficar claro desde o início, que a inclusão de que tratamos nesse curso, é basicamente a inclusão escolar, a gente pode tratar também, de forma geral, da inclusão social, isso claro que nos interessa, mas o foco desse curso é no desenvolvimento humano, na educação e na inclusão escolar, como o nome do curso já diz. Nós temos o livro do curso, que está disponível na biblioteca do curso desde o início. Vocês podem ler esse livro, o ideal é que realmente estudem esse livro, os capítulos desse livro, mas vocês terão também acesso a uma outra vasta literatura a respeito desses temas em cada módulo. e em cada módulo também nós teremos um estudo aprofundado realmente de cada um desses temas de que trata o livro. Está certo? Então não importa, vocês podem lê-lo agora, quanto mais ler, melhor, não é? Então, agora eu gostaria de passar para algumas questões, de algumas coisas que a gente espera de vocês durante o curso. O curso, como vocês já sabem, eles têm uma proposta, vocês têm agora, a partir do início desse curso, vocês têm o guia do curso, no guia do curso está claro, o cronograma do curso também faz parte desse guia. Esse guia é praticamente assim, o projeto, você tem ali de forma expressiva mesmo, o projeto pedagógico, político-pedagógico do curso, que está disponível para vocês, não é? E para que esse curso realmente atinja seus objetivos, a gente conta com a participação efetiva de todos, não é? Acho que uma coisa que é importante que fique clara, é que nosso objetivo não é dar certificado de pós-graduação. Nosso objetivo realmente é que as pessoas formarem um grupo de profissionais, especialmente de professores, de pessoas que lidam com a educação, para atuar nessa área e para contribuir, contribuir com essa formação continuada de professores e de outros profissionais ligados a essa área, para de fato trabalhar pela inclusão do aluno que está nas nossas escolas. É claro que através dessa inclusão escolar, se atingirá também grande parte do que a gente pensa como sendo inclusão social. Então, esse curso, ele tem um formato, ele é um curso à distância, todos nós, todos vocês terão que se organizar para uma rotina de estudos semanais, para que se consiga realmente atingir os objetivos. O curso termina com a defesa de uma monografia, essa monografia é baseada numa pesquisa de campo, no seu local, que diga respeito aos problemas do trabalho em que você está desenvolvendo, e para isso é preciso que a gente comece a se preparar desde o primeiro dia do curso. Então, nos polos, quem tiver dificuldade com a questão da informática, nesse primeiro módulo, a gente está focalizando essa questão da informática, a alfabetização digital e também a alfabetização mais ampla, esses são temas que são focados, ou seja, a alfabetização científica, esses são temas que são focados nesse início de curso, nesse primeiro módulo. Quem tiver dificuldade deve procurar sempre o seu tutor presencial no seu polo, para lhe ajudar a dominar melhor essas ferramentas, para que você possa dar conta realmente do que será exigido de você durante o curso. A gente também tem a política de valorizar bastante o polo, A gente sabe que muitos alunos do curso não residem no polo escolhido, mas esse formato de curso, outros cursos à distância têm outros formatos, mas esse formato que é ofertado pela Universidade Aberta do Brasil, ele tem esse modelo de oferta por meio do polo. Então, a gente acha que nós temos realmente que valorizar esse polo e por uma questão de justiça mesmo, com todos aqueles que não estão nesses polos e não puderam se candidatar a esse curso, nós exigiremos de todos, quer dizer, a gente não vai ficar aceitando desculpas das pessoas não poderem ir ao polo porque não residem no polo, não residem na cidade, residem no distante. É claro que não vamos exigir excessivamente essa presença no polo, mas é preciso que todos que estão fazendo o curso saibam que eles precisam sim, em alguns momentos, estarem presentes no polo. Está certo? Essa é uma primeira questão. Uma outra questão é que a gente entende que um curso à distância ele precisa estar muito baseado num sistema que a gente entende como construção de conhecimento colaborativo, ou seja, uma coisa que se pretende trabalhar bastante é essa atitude de colaboração no grupo. Então, o grupo que é colaborativo, ele cresce muito. A gente também pretende trabalhar muito com os problemas que as escolas e as outras instituições em que vocês trabalham trazem para o contexto do curso. Então, um tipo de curso que vai se basear muito em resolução de problemas reais, em enfrentamento de problemas reais, e principalmente também em muito estudo, não é, gente? Nem todos estão assim, não é? Têm desenvolvido ao longo da sua trajetória. Essa atitude de estudo vai ter, então, que desenvolver agora, não é? Porque um curso de especialização em nível de pós-graduação, ele exige isso. Então, quanto mais a gente tiver um grupo de estudantes, que são também, a gente sabe, a gente chama vocês de estudantes, mas vocês são profissionais. São profissionais que estão aí, não é, trabalhando na escola, com esse objetivo de tornar essa escola melhor, de tornar essa escola realmente comprometida com o destino do país. A verdade é essa, não é? A gente precisa desenvolver essa atitude de saber que estamos em... Existe toda uma política de investimento na formação do professor, na formação do profissional que está na escola, e se espera desse profissional, desse professor, um comprometimento com a realidade do país. Um país não se desenvolve, como isso tem sido muito repetido aí, não se desenvolve sem educação. Além de profissionais, nós somos também cidadãos, e como cidadãos, também precisamos lutar pela qualidade da educação no país. Então, somos cidadãos com um comprometimento maior, porque somos aqueles que a sociedade espera, que traga um retorno para essa qualidade da educação. Então, acho que a gente pode ir encerrando inicialmente por aqui, voltaremos outras vezes para falar de questões mais específicas, do conteúdo mesmo, do projeto pedagógico do curso, e teremos vários outros colegas, professores, que escreveram parte desse material que vai ser estudado no curso, e outros que estarão também comprometidos com a qualidade do curso, porque eles estarão enfrentando, então, o desafio de dar um curso de qualidade à distância. Ok? A gente, por experiências anteriores, todas nós já fomos lidando com a questão da educação à distância há algum tempo, e sabemos que muitas vezes a gente consegue atingir melhor os objetivos da educação nesse modo à distância. Por quê? Porque a gente normalmente vai contar com estudantes que se comprometem muito mais com esse tipo de estudo. Muitas vezes, num curso presencial, a gente vai lá, senta na cadeira, escuta, e não volta para estudar, né? Desenvolve as atividades apenas com base no que ouviu. Num curso à distância, pelo contrário, a gente precisa de um tipo de estudante que realmente leia, que realmente estude. E isso, por si só, muitas vezes vai contribuir para o resultado muito além do próprio curso presencial. A gente tem observado, na Universidade de Brasília, por exemplo, que os cursos à distância estão contribuindo para se repensar o próprio ensino presencial. E a gente espera muito esse comprometimento de vocês.